Mesmo com chuva, milhares de pessoas participaram em Maringá da 24ª edição do Halel. O evento reuniu fiéis de todas as idades que vieram de várias cidades do país e até do exterior. Como já é de costume, além das atrações musicais, quem visitou o parque de exposições pôde participar de diversos módulos, como o da pregação, que estava lotado. No palco principal, um dos shows com maior público foi o do cantor paranaense Tiago Brado. Maringá sempre surpreende, né? Estar no Halel é uma experiência especial e há cinco anos a gente está aqui vendo que esse lugar é um solo sagrado, é um solo especial. O músico também passou pelo módulo da pregação e falou sobre a essência de cada um de nós. Ele falou sobre a essência que a gente tem, o que é a sua essência, como você está usando ela, o que você está fazendo para mudar ela e o que você está fazendo para ter uma essência boa no mundo. Eu gosto muito do Tiago Brado, eu acho que ele tem, assim, uma experiência de vida, de fé, de amor, e o amor que ele passa, transpassa e a gente se contamina. Então, para mim, ele foi, assim, a essência, a minha essência hoje. A juventude cada vez mais está se levantando. A gente falava antigamente de uma igreja um pouco mais velha, hoje a igreja é muito jovem, então, muitas paróquias, muitas comunidades, movimentos estão se levantando com os jovens. Isso é maravilhoso, então, cantar para eles é só começar, o resto é com eles. Um dos momentos mais aguardados do Halel foi a missa de encerramento celebrada pelo padre Marcelo Rossi. Antes da celebração, o arcebispo de Maringá, Don Anuar Batiste, acolheu o sacerdote, agradeceu a sua presença na cidade e deu uma bênção aos presentes. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Para quem só conhecia o padre Marcelo pela televisão, a ansiedade estava grande para ver ele de perto. Todo mundo muito emocionado, porque é um momento único na vida de todos, né? Com certeza. Como sempre, a missa do padre Marcelo foi embalada por músicas cantadas por ele. E claro, com a fé e oração dos fiéis que lotaram a arena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto